Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, hoje eu trouxe mais um vídeo de comprinhas! Agora vocês estão vendo a mesa tá branca aí, na verdade tá toda amassada, né? Porque esse pano aqui, ele fica guardado aí, fica amassado E eu tô correndo aqui pra gravar antes do meu pai chegar do trabalho, porque senão não vai dar tempo de gravar hoje Pra mostrar pra vocês as coisas lindas que eu comprei Então, gente, antes de eu começar a mostrar pra vocês, eu queria já pedir pra que se você é novo, seja bem-vindo no meu canal Se inscreva aí, porque a gente tá rumo aos mil inscritos e a gente já tá com 300 e alguma coisa Estamos chegando na meta e eu queria muito que você me ajudasse a bater essa meta aí Então, se inscreva aí, compartilha com uma amiga esse vídeo de comprinhas maravilhoso Porque eu já vou falar aqui quais foram os lugares que eu comprei, quanto que eu paguei E eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês comprarem também E também pra vocês deixarem o like aí pra me ajudar Porque quando vocês deixam o like, ajuda demais Me dá aquele ânimo, assim, pra me estar trazendo sempre mais vídeos aqui pra vocês E é isso, gente, vamos lá! Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês esses barbantes que já estão aqui, ó Barbante da marca Joca Esse daqui é 500 metros, 500 gramas É a cor berinjela Eu comprei dessa marca porque eu já tinha trabalhado com ela antes Só que eu trabalhei com ela no fio 100% algodão há muitos anos atrás Que foi quando eu fazia até ursinhos de... Amigurumis Só que eu fazia de barbante, né? Fazia com 100% algodão E depois disso aqui, na minha cidade, nunca mais ouvi Ah, esses aqui eu comprei tudo na Shopee, gente Esse aqui e também eu comprei da mesma marca O chumbo, porque eu tava doida querendo uma cor chumbo Pra mim tá trabalhando aí, né? Junto do cinza e do preto Que eu acho que fica incrível Então eu tenho um pouco de cinza ali ainda E também tenho preto e agora o chumbo Só que ele só vem 500 metros É 500 gramas O tex dele é 931 E ele eu paguei... Deixa eu ver aqui Eu paguei 15 reais 14 reais e 99 centavos Em cada um deles Lá na Liza Aviamentos e Armarinhos Que eu vou deixar o link aí embaixo Pra vocês comprarem Na Shopee, tá, gente? Não paguei frete Depois... Eu tenho mesclado aqui Mas eu quero mostrar os mesclados por último Porque os mesclados, vocês sabem, né? Que eu gosto muito Vai ser, assim... A primeira vez que eu tô comprando aqui Um estoque de mesclado E eu tô doida aqui Querendo mostrar pra vocês Mas eu vou deixar pro final Eu comprei também Foi Apolo Barbante Apolo Esse daqui é o Porcelana Engraçado que esse Apolo Deixa eu pegar uma outra aqui Ele veio diferente, ó Pra vocês darem uma olhada Eu tenho dois Apolos Que o Tex é 984 Com 610 metros Igual a esse aqui E dois Apolos Que o Tex é 957 Com 627 metros Igual a esse aqui Esse daqui é o Pink Esse daqui é o Porcelana Parecido aí com café com leite Só um pouquinho mais escuro E o outro Apolo Que eu comprei Eu comprei 4 Foi esse aqui Que também tem o Tex 957 Esse daqui é Tangerina Laranja, né, gente? Óbvio Eu tava precisando de um laranja aqui E o amarelo também Que o Tex é 984 610 metros Engraçado também Que lá na loja Ele saiu 3 com desconto E um que não saiu com desconto Porque tinha promoção É... Levando 3 Você ganhava mais um desconto Aí eu vou falar pra vocês agora O valor que saiu Cada um Ó Os 3 primeiros Saiu a 13,86 E o último Saiu a 14,90 E mesmo assim Eu achei que tá num valor bom, gente E eu já usei a Marcapolo antes Já usei o Barbante mesmo E é muito bom Eu gosto Aí eu comprei esses lá na... Paraíso dos Fios Vai ficar o link aí embaixo também Pra vocês comprarem Aí quando vocês forem passar lá, gente Vocês falam que viram aqui no meu canal Vai que a gente consegue uma parceria aí, né? O outro Barbante que eu comprei Que vocês já devem ter visto aí na... No vídeo de produção da semana É esse aqui Da Barbante Minas Sul 2kg de cru, gente Pesado Comprei 2kg de cru Vou botar eles aqui pra falar Barbante Minas Sul Esse daqui eu paguei 45 reais Em 2kg Lá no próprio... Na própria loja do Barbante Minas Sul Na Shopee mesmo Não precisei pagar frete, gente Nenhum desses até agora E ainda eu ganhei lá Deles Deixa eu chegar esse daqui mais pra trás Eu ganhei, gente De presente da Barbante Minas Sul Esse pink maravilhoso Olha que coisa mais linda, gente Esse pink aqui Que vai super combinar com tudo que eu vou fazer E também ganhei, gente Um verde água Olha que lindo Gente, vai ficar maravilhoso Nas peças que eu vou fazer Eu amei esse brinde deles Amei de paixão mesmo Fiquei muito feliz Eu até pensei que quando eu tava abrindo ali O pacote veio assim Veio dois aqui na frente E um aqui Aquele pacote preto Quando eu tava abrindo Eu até pensei que Que tinha vindo errada Já tava ali apreensiva, né Porque eu tinha encomendado só esse Eu pensei Pronto, tô me entregando A encomenda errada Mas eu conferi ali Tava no meu nome direitinho E aí quando eu abri Eu fiquei encantada Porque veio um pink E um verde água, gente Lindo, maravilhoso E agora, gente Esse daqui eu botei no meu caderno Como brinde Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Os mescladinhos Que eu comprei Os mescladinhos Que eu comprei Eu comprei Cinco mesclado Da marca B&B É a primeira vez Que eu uso essa marca Esse daqui é um Olha que lindo, gente Tá parecendo assim Um girassol, né Maravilhoso esse Cor 85 Lote número 4 Vem 226 metros Porque é 200 gramas Aí eu comprei Esse amarelo aqui Que é tipo um girassol Ele é mistura de amarelo Marrom E tipo mostarda Aí eu comprei Esse outro aqui Também da B&B Cor 90 Lote 19 Que é um cru Marrom e pink Que eu achei lindo também Comprei esse aqui Cor número 58 Lote 0,5 Que ele é Um azul São vários tons de azul Na verdade Tem azul mais escuro Azul médio Azul claro Parecido aí mais ou menos Com o cru também Não vai dar pra ver tudo Não vai dar pra ver tudo Eu vou organizar Pra tirar foto Depois da capa Aí eu comprei Esse daqui Que eu achei lindo demais Eu fiquei encantada Com essa cor Cor número 43 Lote 22 Ele parece um Mesclado assim De bordô Puxando pro preto Sabe Ficou muito bonito Essa cor E eu tô doida Pra usar Né gente Eu tô Aqui com a mão coçando Mas antes eu vou fazer O teste de mancha E eu vou gravar O teste de mancha Pra vocês verem E acompanharem comigo Pra saber se mancha Mesmo ou não Tá Porque é a primeira vez Que eu vou estar Utilizando esses barbantes E eu quero saber Se mancha Se não mancha E também Eu comprei aqui A cor número 38 Que é o verde Né gente A gente não podia faltar Esse verde aqui Parece um verde folha Sabe Como se fosse o verde folha Da Barroco Ou também o da Duna E ele é maravilhoso Ele tem aqui Alguns tons de verde Que eu acho Que vai ficar incrível Pra mim fazer aquela Carreirinha em volta Ali da florzinha Né A cor 38 E o lote 18 Aqui tem o O papelzinho Né Que veio da loja Com o Instagram deles Mas eu vou deixar o link Aí pra comprar Tá O link da loja deles Direto da Shopee Pra vocês comprarem Os valores Desses mescladinhos Vou botar pra cá Pra vocês poderem ver Todos Deixa eu ver Não tá dando pra ver Mas tá bom O valor desses mescladinhos Foi Deixa eu ver aqui Cada um Pronto Pronto gente Já fiz as minhas contas E esse daqui Fazer uma combina Fazer uma combinação Com qualquer cor E o verde Pra vocês Pronto Pronto Hoje Hoje As comprinhas Desse mês Eu posso dizer Eu posso dizer assim Espero que vocês Tenham gostado Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dos valores Dos Das cores Das marcas O que vocês acham Dessas marcas Eu tô muito acostumada A usar a marca Supremo Porém dessa vez Eu não comprei nenhum Vocês puderam ver Nenhum Supremo Mas Eu comprei Esse Joka Na mesma loja Que eu compro O Barbante da Supremo Que lá também tem O Barbante da Supremo Em conta Então se vocês quiserem Dar uma olhada Nessa loja também Vocês podem Tá Que é a Lisa Viamentos E armarinhos E eu vou deixar Os links Todos aí embaixo Tanto na descrição Quanto no primeiro Comentário fixado Pra que vocês Possam estar comprando Também Só vocês falarem Que vocês vieram aqui Do meu canal Camila Atelier Tá bom É isso gente Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar aí Aquele gostei Pra tá me ajudando Comentando aí embaixo O que vocês acharam Também tá Compartilhando com uma amiga Que ama vídeo De comprinhas Tá bom gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijão aí Tchau